E sim, olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Normalmente nós fazemos reviews dos vinhos de Algarve, hoje vamos fazer um review de um risco. Sei que há uma empresa Algarve que já tem um risco do Algarve, mas este é alemão. Por acaso, preço, qualidade, dentro da média, está agradável, é um vinho fácil de beber, gostei, aromático, meio seco, é um vinho com algumas características muito agradáveis. Para acompanhar peixe, mariscos, barcos, eu vou acompanhar com pibes de pruco. E normalmente eu faço estas conjunções assim para ver até que ponto é que o próprio vinho me agrada ou não. E sim, posso-vos garantir que me tem agradado e não é a primeira vez que eu o bebo. Mas, por acaso, até gosto bastante, entretanto trouxe algum da África do Sul, este é mesmo alemão, este é 11,5 de volume. Um vinho com qualidade, é sim, senhora, gostei. Preço, qualidade, aconselha-se. Um vinho generoso e elegante, com um boquê delicadamente frutado, temperatura de aconselhamento entre os 10 e os 12 graus. É verdade, estamos no inverno, olha, e vai mesmo muito bem. Aqui um toquezinho de frescura para manter a temperatura ideal e sim, gostei. É um vinho que aconselho para quem gostar de um Riesling ou querer experimentar um Riesling a um preço agradável. Aqui está um vinho muito, muito fresco. E aguardo nos próximos vídeos, porque acho que vêm aí outros vídeos interessantes no futuro. Até à próxima! Tchau!